Vamos falar agora sobre o poder legislativo. E esse poder legislativo, a primeira coisa que eu tenho que observar é a gente tem que primeiro dar uma lida lá no artigo 2º da Constituição, onde ele fala da teoria dos freios e contrapesos. E o ponto principal é que o poder legislativo exerce funções chamadas de funções típicas. Eu tenho funções típicas, onde eu tenho a função típica de legislar e eu tenho a função típica de fiscalizar. Mas também o poder legislativo exerce funções chamadas de funções atípicas. Onde eu tenho a função típica de julgar, só lembrar do impeachment do presidente da república, nós temos uma função típica de administrar. É só você lembrar das mesas das casas. As mesas das casas são órgãos executivos. Eles estão ali para administrar. Então eles têm uma função chamada de função atípica, tá? E esse poder legislativo, ele se subdivide. Esse poder legislativo, ele se subdivide. Eu tenho o poder legislativo federal. Eu tenho o poder legislativo estadual. Eu tenho o poder legislativo municipal. E eu tenho o poder legislativo do Distrito Federal. Onde o poder legislativo federal, ele é bicameral. O poder legislativo estadual, ele é unicameral. O poder legislativo municipal também é unicameral. E o do Distrito Federal também é unicameral, tá? Onde? No federal nós temos o Congresso Nacional. No estadual nós temos as assembleias legislativas. No municipal nós temos a Câmara dos Vereadores ou a Câmara Municipal. E no Distrito Federal nós temos a Câmara Legislativa. Essa é a divisão que você vai encontrar na Constituição Federal. E mais. A gente vai começar a falar do poder legislativo federal, que você vai encontrar lá no artigo 44 da Constituição. A gente vai falar agora do poder legislativo federal no artigo 44. E esse poder legislativo federal, nós temos um sistema bicameral. Onde nós temos o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele é dividido em duas casas. Nós temos a Câmara, nós temos o Senado. Mas uma coisa que eu quero que você observe quando eu falo de Câmara e Senado. Nós temos duas casas. Observem isso. Nós temos duas casas. Mas na hora que a gente vai estudar as competências, já vou anotar um OBS aqui, na hora que a gente vai estudar as competências, eu tenho competência exclusiva e eu tenho competência privativa. Olha aqui, ó. Eu tenho uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Eu tenho uma competência privativa da Câmara. Eu tenho uma competência privativa do Senado. Claro que a gente está estudando só o que tem na Constituição. A gente não está estudando aí a parte do regimento interno, né? Mas eu também tenho competências exclusivas lá do regimento interno, da Câmara. Tenho competências exclusivas do Senado. Eu tenho competência privativa também do Congresso, tá? Mas, expressamente na Constituição, eu tenho a competência exclusiva do Congresso, que você vai encontrar no artigo 49, a Câmara competência privativa no 51 e a do Senado no artigo 52. E eu já vou antecipar algo que a gente vai precisar aqui, tá? Toda vida que aprova falar de competência exclusiva e privativa, lá vem você de novo com aquela história. Competência exclusiva é indelegável, competência privativa é delegável. Eu já vi várias pessoas dizendo isso. Isso é quando eu falar da União. Mais uma vez, batendo na mesma tecla. Isso é quando eu falar da União. Eu não estou falando da União. Eu estou falando de quem? Do Congresso Nacional. Eu estou falando do Poder Legislativo. Então, nesse caso, se a prova falar de competência privativa ou exclusiva do Congresso Nacional, você já vai colocar na sua prova que ela é indelegável. Você já vai colocar na sua prova que ela é indelegável. Olha isso aqui, ó. Se é uma competência exclusiva, se é uma competência privativa, ela é indelegável. Por quê? Porque eu estou falando do Congresso Nacional. Eu estou falando da Câmara. Eu estou falando do Senado. Cuidado com isso aqui, ó. Beleza? Anota isso aí. Então, quer dizer que eu tenho duas casas, mas o Congresso Nacional também tem a sua competência. A gente vai ver que o próprio Congresso Nacional, ele tem a sua mesa. Eu tenho a mesa da Câmara, eu tenho a mesa do Senado, e eu tenho a mesa do Congresso. São mesas diferentes. Beleza? Então, bora continuar aqui. Primeira observação é essa. Competência exclusiva e privativa é indelegável. Toda vida que a prova falar em competência exclusiva, essa competência exclusiva, ela se manifesta através de um decreto legislativo. Se é competência exclusiva, você viu na prova, competência exclusiva, decreto legislativo. Acabou-se. Decreto legislativo. Me dá um exemplo aí. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer, vamos dizer, vamos voltar lá para a Intervenção Federal. Lá na Intervenção Federal, ele vai analisar, o Congresso Nacional vai analisar, vai analisar se mantém ou não a intervenção. Vai analisar se mantém ou não o estado de sítio, o estado de defesa. Se mantém ou não o estado, desculpa, se mantém ou não o estado de defesa. Se autoriza o estado de sítio. Peraí, ainda. É competência exclusiva. Se é competência exclusiva, essa autorização, ela vem, ou essa ratificação, vem através de quê? Vem através de um decreto legislativo. Decreto legislativo. E uma coisa interessante que você vai anotar. O quórum necessário para se manter ou não uma intervenção federal é de maioria simples. O quórum é de maioria simples. A gente já vai dizer o porquê. Tá? Abre aí depois no 47. Vamos pra cá. E se for competência privativa, é através de uma resolução. Falou competência privativa, resolução. Falou competência exclusiva, decreto legislativo. Beleza? E essas duas casas do Congresso Nacional, você tem que observar que entre as duas casas, nós temos um H. Não é H de H, é H de humanidade. Não é H de H, é H de humanidade. Não ficou bem feito? Não dá pra desenhar aqui, mas vamos lá. O negócio tá ficando... Vamos lá. Tá cansado já. Vamos lá. Tá aqui, ó. Melhorou. No meio das duas casas, eu tenho um H. Esse H significa humanidade na sua prova. O CESP já cobrou isso. O que significa esse H no meio das duas casas do Congresso Nacional? O H de humanidade. O Congresso Nacional, ao legislar, ele se preocupa, ele tem que se preocupar com os direitos humanos. E nós temos as duas casas. Uma casa que representa os estados e o Distrito Federal e a casa que representa o povo. Então nós temos aqui a casa que representa os estados e o Distrito Federal, nós temos o Senado. E a casa que representa o povo, nós temos a Câmara dos Deputados. Então, nós temos aqui o Senado e nós temos a Câmara dos Deputados. E a primeira coisa que você vai encontrar no 44 é essa divisão. Nós temos o Congresso Nacional dividido em duas casas, beleza? 44. Só que agora você vai lá para o parágrafo único. E lá no parágrafo único ele vai trazer uma OBS. Vamos botar aqui a segunda OBS. Ele vai dizer que uma legislatura corresponde a quatro anos. Ele está dizendo que uma legislatura corresponde a quatro anos. Eu posso até antecipar uma coisa aqui. Vamos voltar para cá. Eu vou separar um gráficozinho aqui que a gente vai decorar. Olha aqui. Nós temos o Senado, né? Então, nós temos aqui os senadores. Nós temos aqui os deputados federais. Chatinho isso aqui, né? É chatinho, mas tem que decorar, tem que saber. Se eu estou falando que nós temos os senadores, eu já sei que o mandato do senador é de oito anos. Você vai encontrar isso aí no artigo 46. Já no 45, você vai encontrar que o mandato de um deputado federal, ele é de quatro anos. Então, bora voltar para cá. Ele acabou de dizer que uma legislatura corresponde a quanto tempo? Quatro anos. Ele acabou de dizer que a legislatura corresponde a quatro anos. Então, matei. Quantos anos tem o mandato aí de um senador? Oito anos. Duas legislaturas. Então, o mandato de um senador corresponde a duas legislaturas. O mandato de um deputado federal, quatro anos, corresponde a uma legislatura. Está aqui, ó. Então, a legislatura corresponde a quatro anos. Aí você continua. Cada legislatura, cada legislatura, a legislatura corresponde a quê? Quatro anos. Nós temos quatro sessões legislativas. Olha isso. Para cada legislatura, nós temos quatro sessões legislativas. Para cada legislatura, nós temos quatro sessões legislativas. Então, eu estou dizendo que uma sessão legislativa, eu estou dizendo que uma sessão legislativa, ela corresponde a quê? A sessão legislativa corresponde a um ano. A sessão legislativa corresponde a um ano. Então, cada legislatura tem quatro sessões legislativas. Então, cada sessão legislativa corresponde a um ano. Então, vamos para cá, ó. Nós estamos na sessão legislativa. A questão é que a sessão legislativa, olha aqui agora, ó, ela se subdivide em dois períodos. A sessão legislativa, ela se subdivide em dois períodos. Olha aqui, ó, eu tenho o primeiro período e nós temos o segundo período. Mais uma vez, ó, de novo, para você não errar. Cada legislatura, cada legislatura corresponde a quatro anos. Dentro de cada legislatura que corresponde a quatro anos, eu tenho quatro sessões legislativas. Eu tenho quatro sessões legislativas. Se eu tenho quatro sessões legislativas, cada sessão legislativa corresponde a um ano. Dentro de cada sessão, nós temos dois períodos. Onde o primeiro período começa no dia 2 de fevereiro e vai até o dia 17 de julho. E nós temos o segundo período, que vai do dia 1º de agosto até o dia 22 de dezembro. Vai do dia 1º de agosto até o dia 22 de dezembro. Lembrando que, como nós estamos falando do poder legislativo, eu vou anotar uma observação que a posse do poder legislativo ela é no dia 1º de fevereiro. A posse do poder legislativo é no dia 1º de fevereiro. Não confundir com a diplomação. Não confundir com a diplomação. A diplomação, que você vai receber o diploma, que foi eleito, número de votos e etc. a diplomação ocorre em dezembro do ano da eleição. Não confundir a posse com a diplomação. Por que você falou isso? Eu falei isso exatamente por causa disso aqui. A sessão legislativa, o primeiro período, começa no dia 2 de fevereiro. O primeiro período começa no dia 2 de fevereiro. Mas aí você vai colocar que no ano da posse, olha isso, no ano da posse, ele começa no dia 1º de fevereiro. No ano da posse, ele começa no dia 1º de fevereiro. Nas demais sessões, começa no dia 2. No primeiro ano da legislatura, no primeiro ano da legislatura, olha isso, primeiro ano da legislatura, ele começa no dia 1º de fevereiro. Já posso colocar aqui o período de recesso. Então nós temos o período de recesso, só com essa informação que eu acabei de dar. Qual o período de recesso? Olha aqui, do dia 18 de julho até o dia 31 de julho. Nós temos aqui 23 de dezembro até o dia 1º de fevereiro. Mas se é o ano da eleição, ou desculpa, mais uma vez, retificando, se é o ano da posse, ele termina no dia 31 de janeiro, já que a posse é no dia 1º de fevereiro e é o período que começa aí a sessão legislativa do primeiro ano da legislatura. Vamos resumir isso aqui mais uma vez. Eu tenho que decorar essas datas? Tem. Por quê? Vamos dizer que a prova diga que a gente está exatamente no dia 12, 12 de julho, 12 de julho, ainda não está no recesso. Beleza. Mas se a prova disser 22 de julho, o presidente da república decretou a intervenção federal. Decretou a intervenção federal em recesso. Então a prova vai ter que dizer que o presidente do Senado vai ter que convocar o Congresso Nacional para poder decidir sobre a intervenção federal. Lembrando que o coro é a maioria simples. Lembrando, é recessos. Você tem que lembrar que está no período do recesso. Tem questões que você vai ter que lembrar. Na prova não vai lhe dizer. É você que vai ter que lembrar que você está no período do recesso. Beleza? E isso vai contar muito, principalmente, quando você estiver falando de mídia provisória, quando estiver falando de intervenção federal, está de sítio, está de defesa. Beleza? Aí a gente vai para aquela parte da Coreba. Vamos para a parte da Coreba. Artigo 45, ele vai dizer. A Câmara dos Deputados representa o povo. Então eles têm um mandato de quatro anos, mandato de quatro anos. Lembrando que eu vou colocar aqui. Aqui não tem todos os requisitos necessários, porque os requisitos necessários você vai encontrar lá no artigo 14, parágrafo 3º. Lá no artigo 14, parágrafo 3º, ele traz os requisitos para elegibilidade. Aqui ele fala parte geral, mas a gente já passou pelos direitos políticos. Você não pode esquecer do 14, parágrafo 3º, que traz os requisitos de elegibilidade. O que mais eu preciso saber? Eu tenho um mandato de quatro anos, beleza? E eu quero que você observe que existe um número de deputados, já que eu tenho aqui um sistema que é chamado de sistema proporcional. proporcional. Anota aí o sistema proporcional. Proporcional por quê? Porque eu dependo do número de habitantes. Eu dependo do número de habitantes, tá? Não vai ser um número igual para todos os estados, tá? Não vai ser um número equitativo, não adota um sistema paritário, um sistema igual. Ao contrário, ele está relacionado ao número de habitantes. Aproveitando, lembre-se que como é um sistema proporcional, ele não vai mais admitir as coligações partidárias. Lembra que coligações partidárias após a emenda constitucional 97 só vale para o sistema proporcional? Não, não vale só para o majoritário. Ele só vale para o sistema majoritário, que é o sistema que é adotado pelo Senado. Olha aqui, ó. Sistema majoritário é o sistema adotado pelo Senado. Espera ainda, eu pensava que sistema majoritário era para o poder executivo. É. Sistema majoritário é para prefeito, é para governador, é para presidente, mas também é para o Senado. Vou anotar aqui, ó. Também tem que observar os requisitos do 14, parágrafo 3º. Olha aqui, ó. É sistema majoritário. Ganha quem tiver o maior número de votos. Mas cuidado, você também pode anotar uma observação que não tem aí. Sistema paritário. O que é o sistema paritário? No Senado se adota o sistema paritário. O que seria esse sistema paritário? Números iguais. Eu vou ter o mesmo número de senadores para Estado e cada Estado e Distrito Federal. Então eu vou ter três senadores para cada Estado e Distrito Federal. E com eles serão eleitos cada um com dois suplentes. Mas é um sistema paritário. Aqui não. Aqui é proporcional. Onde eu vou ter, dependendo do Estado, dependendo do número de habitantes, eu tenho no mínimo oito deputados e no máximo no máximo setenta deputados. E se tiver território, como nós não temos hoje, mas se fosse o deputado lá do território, nós teríamos quatro deputados federais. Tá? Quatro deputados federais. Aqui no Senado não tem porque ele representa os Estados e o Distrito Federal. Você está decorando isso aí. É o que você está observando. Mas espera ainda. Você disse esse negócio de decorar é muito chato, mas tem que passar por isso. Vamos lá. O mandato é de oito anos. Aqui o mandato é de quatro anos. Aqui são duas legislaturas. A Câmara é uma legislatura, mas eu tenho eleição de quatro em quatro anos. Meu filho, eu tenho eleição de quatro em quatro anos. Como é que vai feito isso aí? Você vai lembrar que de quatro em quatro anos, nós elegeremos da seguinte forma. De quatro em quatro anos, a gente renova parte do Senado. De quatro em quatro anos, a gente renova parte do Senado. Mas de quatro em quatro anos, a gente renova integralmente a Câmara dos Deputados. Então, de quatro em quatro anos, eu voto. Eleição passada, dois, próxima eleição, um, próxima eleição, dois, próxima, um. Eu vou alternando de quatro em quatro anos. Isso aqui você tem que decorar. Não tem pra onde correr. Você tem que decorar. Beleza? Artigo 44, e artigo 45, e o artigo 46. E agora a gente vai pro artigo 47. Esse artigo 47, muita gente confunde, que é quando ele fala de quórum. É muito complicado na hora que você lê esse 47, porque as pessoas perguntam assim, qual é o quórum? Qual é o quórum de uma lei ordinária? A pessoa diz, maioria simples. Beleza. Qual o quórum de uma lei complementar? Maioria absoluta. Mas peraí, eu nem falei que quórum era. Eu não falei se era um quórum de votação. Eu não falei se era um quórum de presença. Eu nem sequer falei pra você. O CESP adora isso aí. Ele colocou assim, o quórum de aprovação de uma lei ordinária é maioria simples. Beleza. O quórum de presença de uma lei ordinária é maioria absoluta. Aí o pessoal, olha a pegadinha aí. Lei ordinária, eu já aprendi que a lei ordinária é maioria simples, e o CESP colocou maioria absoluta. Tava certo. O quórum de presença é maioria absoluta. E é isso que a gente vai explicar agora. Beleza? A gente vai explicar agora o artigo 47. Você vai abrir aí agora no artigo 47. Muita gente tem dificuldade. O material aí tá explicando direitinho o artigo 47. Tá? Artigo 47 da Constituição. Na hora que a gente começa a falar do 47, eu vou começar por um quórum chamado de quórum de presença. O quórum de presença é exatamente um número necessário, olha aqui, ó, um número necessário pra que se dê início à votação em qualquer uma das casas ou sessões do Congresso Nacional. Quando eu falo de quórum de presença, é um número mínimo necessário para se ter início àquela sessão. Tá? Seja no pleno, seja numa comissão. Não importa. é um número mínimo, seja no pleno, seja na comissão. E a Constituição vai dizer que esse quórum de presença é de maioria absoluta. O quórum de presença é um quórum de maioria absoluta. Maioria absoluta é a metade mais. Muita gente fala isso, ó, metade mais. Eu vou ter que depender. Se o número é ímpar, se o número é ímpar, eu vou ter metade mais o próximo inteiro. Me dê um exemplo aí, me dê um exemplo aí. Eu tenho 81 senadores. Vamos começar uma votação no Senado. Eu tenho 81, vou dividir por 2, vou ter 41 quebrado. Qual o número mínimo necessário? eu vou precisar de 41. Mas se o número for par, se o número for par, é metade mais 1. Exemplo, eu tenho agora presentes, presentes, 50 senadores. Então, eu vou pegar 50, vou dividir por 2, vou ter 25, então, eu vou precisar de 26. Metade mais 1. Então, mais uma vez, eu tenho a maioria absoluta. maioria absoluta, maioria absoluta, eu vou apagar aqui só para você entender, tá? Já espero que tenha entendido, mas depois você dá uma olhadinha, eu quero que você coloque, ó, maioria absoluta, eu levo em consideração, eu levo em consideração a casa, e não os presentes. Então, é a metade mais, lembre-se, aí separa de novo, ímpar, metade mais o próximo inteiro, metade mais 1, mais de quem? Da casa, da casa, e não dos, olha aí, e não dos presentes. Então, vamos dar um exemplo, eu tenho aqui de novo, senadores, eu tenho 41 senadores presentes, então, bora começar a votação. Mas eu só tenho 40, não vai ter votação, vamos ter que adiar, porque eu tenho um quorum de presença. Só que agora, cuidado, eu tenho um quorum chamado de quorum de votação. Eu tenho um quorum chamado de quorum de votação. Eu tenho um quorum chamado de quorum de deliberação. eu não sei se vocês já observaram que toda a vida que você vai lendo, ele vai falando um quorum. Me dá um exemplo aí, eu vou dar um exemplo. Lei complementar, maioria absoluta. Emenda, três quintos. Derrubada do veto do presidente, maioria absoluta. autorizar que o presidente da república seja processado. Dois terços. Eu tenho quorums que estão expressos. Então, o quorum de votação e o quorum de deliberação é o número necessário, é o número necessário para que algo seja aprovado. Ok? É o número necessário para que eu possa, olha aí, vamos agora continuar com a intervenção, vamos autorizar que continue, o congresso vai autorizar que a intervenção continue. Maioria simples. Então, mais uma vez, é o número necessário para que eu aprove aquilo. Mas aí vem um problema. Qual? A regra geral, a regra geral, olha isso agora, a regra geral é que, na omissão da Constituição, a Constituição não falou nada, eu vou levar em consideração a maioria simples. Olha um exemplo típico. Qual é o quorum necessário para que o Congresso Nacional aprove a intervenção? A Constituição não falou. A maioria simples, então. Qual é o quorum necessário para que eu converta uma medida provisória em lei? Eu li a Constituição, não sei quantas vezes, não vi. Então, pronto, a maioria simples. Qual é o quorum necessário para que o Senado receba o impeachment do presidente? porque a Câmara precisa de um quorum de dois textos para autorizar, mas o ato agora é discricionário do Senado. Mas eu nunca li isso aí, eu não vi na Constituição, então eu já sei que é a maioria simples. Maioria simples é a metade mais, vamos levar o na história de novo, metade mais o próximo inteiro, metade mais um, se for pá, dos presentes. Então, aqui eu vou levar consideração os presentes. Eu tenho 41 senadores presentes. A sua prova falou que eu tenho 41 senadores presentes. Vou pegar 41, dividir por 2, vai dar 21 em quebrado. Então, para aprovar, eu precisaria de quanto? 21. Eu tenho aí, eu tenho aí o quorum de votação. Só que, logo no início do 47, ele diz, salvo disposição constitucional constitucional em contrário. Se a Constituição Federal trouxer de forma expressa, se a Constituição Federal trouxer de forma expressa, olha aí, expressa, o que é que eu quero que você observe? Eu não vou mais seguir a maioria simples. Olha o exemplo. A lei complementar é maioria absoluta. A aprovação para o presidente da República ser processado é 2 terços. Para que o Senado condene o presidente da República é 2 terços. Peraí ainda. Então, peraí. Se está expresso a emenda, a emenda é 3 quintos. Derrubada do veto, maioria absoluta. Então, anota esse negócio aí. Se a Constituição, se você está lendo o quorum expressamente lá, esse quorum é o quorum de aprovação. Você vai seguir o que está lá. mas se você leu algo que você não viu o quorum, você está olhando aqui para a tela e você não viu o quorum, você vai marcar a maioria simples. Por quê? Porque na omissão da Constituição eu vou precisar da maioria simples. Mas o quorum de presença você não vai ter que se preocupar. O quorum de presença do Congresso Nacional você não tem que se preocupar. Por que eu não tenho que se preocupar? Porque o quorum de presença ele é de maioria absoluta. o quorum de presença ele é de maioria absoluta. Então essa é a nossa introdução do Poder Legislativo Federal. A gente volta no próximo bloco. E aí a gente volta